Música Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na manhã desta terça-feira, 2 de agosto, presidida pela vereadora Thais Souza, com as presenças de Andréa Rezende, Domingos Paula, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos e Jackson Charles. Na pauta, oito projetos, quatro aprovados que seguem tramitando nas comissões, um veto do prefeito foi aprovado, uma matéria foi distribuída e houve dois pedidos de vista. A vereadora Thais Souza fala sobre essa retomada das reuniões da CCJ neste segundo semestre. Nós estamos retomando esse semestre legislativo com vários projetos que já adentraram a pauta, projetos importantes, tem veto do prefeito, tem projetos que tratam de questões importantes para a cidade, então esses projetos foram distribuídos aos vereadores para que possam analisar, relatar dentro da constitucionalidade, da legalidade, para que esse projeto possa ser encaminhado para as próximas comissões, para que possa dar prosseguimento na Casa Legislativa.